Noite, estamos no ar. Eu li uma notícia hoje que me deixou tremendamente preocupado. Eu li que alguns idosos foram presos. Na hora eu liguei pro Roger e falei, tá tudo bem com o traje? Mas não era o traje. Tratava-se de seis idosos, não quatro. Seis idosos foram presos depois de fazerem sexo grupal num parque dos Estados Unidos. Só seis velhos saíram na rua com aquele pau assim. A idade dos idosos variavam de 62 a 85, mas todos estavam fazendo 69. Todos, sem exceção. Agora, tem que tomar cuidado. É perigoso urgir a de idoso, porque se você não olhar por onde anda, você pode tropeçar na teta de alguém. Tá andando, pum, pisou na bola de um véio. Não, senhor. Ih, tem que tomar cuidado. Não é assim. Não dá pra ficar... Véio... Você sabe do que eu tô falando. Não, não sei. Hoje tem a esgrimista, a campeã mundial, Nathalie Mollhausen. Vai pra que eu estudei. O Léo Lins foi às ruas pra descobrir por que as pessoas mentem. O Léo Lins foi às ruas pra descobrir por que as pessoas mentem.